para mais um vídeo sobre a TV TCL. Tudo bem? Com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje o vídeo é sobre ligar e desligar a TV. Muitas pessoas falam que tem a dificuldade no controle em ligar e desligar. Então, eu descobri recentemente uma nova forma de ligar a TV. Vai ser possível num outro botão. Então, para desligar, muita gente tem usado o próprio celular para desligar a TV. Então, o que seria, pessoal? Você consegue ligar a TV por um botão aqui, que é um botão simples. Então, é só você... Vamos fazer o teste aqui, então. Vou desligar a TV. Beleza? Então, viu aí, pessoal, que o botão Netflix... Botão Netflix, ele liga a sua TV também. Também.